Oi, olha de novo, voltei! E como primeiro vídeo do ano a gente vai fazer o que? Um DIYzinho bem maroto Por que que eu resolvi fazer logo ele? Porque ele vai estar presente em todos os próximos vídeos, muito provavelmente Então a gente vai aprender hoje a fazer uma gambiarra Uma bela de uma gambiarra que eu inventei E que dá certo Então eu espero que vocês gostem Que é fazer um ring light bem caseirão, bem gambiarro Gambiarra... Vocês entenderam, né? É isso aí, então bora começar Como primeiro vídeo de 2019 real oficial Assim, né? Eu aqui com vocês, tete a tete Foi então esse justamente porque É uma coisa que vai estar presente em todos os próximos vídeos Então não tinha como, né? Fazer o outro vídeo já com a luz, enfim E aí eu resolvi então deixar esse mesmo E juro pra vocês que essa foi a maior gambiarra que eu já fiz na vida, eu acho Porque eu já tive várias, né? Já teve aquele negócio do lixo que eu tirei, que eu vou deixar no card Já teve também softbox com caixa de leite Só que eu fiz lá no meu Instagram, inclusive Me sigam lá, arroba barrospatrick Só que aí eu achei que essa softbox caseira que eu fiz com caixa de leite Não estava dando tanto resultado quanto eu gostaria Principalmente por eu fazer muitos videozinhos de maquiagem lá pro Instagram Eu precisava de uma coisa que conseguisse focar mais e dar mais detalhes ao meu rosto Foi então que surgiu a ideia de fazer essa ring light Na verdade era de outro jeito Mas aí eu consegui, eu andando por aí Principalmente lá na Santa Ifigênia E aí eu reformulei o que eu estava pensando e fiz Desse jeito que vocês vão ver agora Mas tá bom, né? Vou deixar de enrolar pra gente já começar esse DIY DIY, DIY O fama gerado, faça você mesmo E como um bom DIY, a gente tem que começar o quê? Mostrando os produtos que vamos usar, não é mesmo? Então vamos lá Você vai precisar de um varal de lâmpadas, né? De bocais Que eu fui lá na Santa Ifigênia e encontrei isso aqui E ele vendia por metro E cada metro era 3 bocais de lâmpadas e custava 10 reais Então eu comprei 2 metros por 20 reais Que deu então 6 bocais Eu acho que isso é o suficiente, pelo que eu pesquisei na internet Dos reais oficiais, né? Um cabo 8, que é esse cabo menorzinho aqui Que tem a ponta de tomada Que é justamente pra você conseguir ligar na tomada Isso é uma coisa assim, gente No lugar que você comprar, geralmente eles fazem isso Só que no lugar que eu fui comprar, eu teria que pagar mais pra isso Então eu acabei fazendo em casa Que eu vou mostrar pra vocês como é que faz também E esse cabo custou então 10 reais, tá? Então totalizando tudo isso aqui O varal e o cabo deu 30 reais Você vai precisar também de um bastidor de bordados Sim, isso aqui é pra bordar Só que aí ele que vai ser o nosso... Né? Deu pra entender aqui, né? E ele custou R$6,50 Lá na 25 de março Outra coisa que vocês vão precisar são esses arames Assim, ó Que vem até em pão e outras coisas, presentes Eu até tinha alguns Só que como eu precisaria demais Não iria dar Então eu comprei aqui o pacotinho Foi R$3,00 R$3,20, na verdade E é isso É basicamente isso que vocês vão precisar Fora as lâmpadas Só que aí as lâmpadas dependem de cada um Eu vou dizer quais que eu vou usar mais pra frente Mas se você já tiver lâmpada Então você não vai precisar comprar Como foi o meu caso E o preço varia muito de lugar pra lugar Mas enfim Então vamos ao primeiro passo agora Para esse primeiro passo Eu nunca fiz isso na vida, tá, gente? Então eu não faço a menor ideia de como é que faz Eu pedi ajudar o meu pai Inclusive não façam sozinhos Sempre façam com a ajuda de alguém Algum responsável Que vai que dá merda, sei lá Segundo a moça do local que eu comprei Você deve começar raspando um dos lados do varal Que vai ficar com esses fiozinhos à mostra E em seguida você vai encaixar nessa entrada do cabo 8 E passar a fita isolante Mas não foi o meu caso Eu não consegui fazer dessa forma Então meu pai teve a ideia de cortar o fio do cabo Que vai resultar nesses fiozinhos iguais ao do varal E é só você entrelaçá-los E passar bastante fita isolante Para a corrente passar entre eles E a outra ponta do varal Você também passa fita isolante Pra não dar choque nem nada Bom, agora que você já uniu O cabo 8 Que é o cabo da tomada Com o cabo do varal Agora a gente vai começar a enrolar Esse fio todo No bastidor de bordado Nesse coisa redonda aqui Que na verdade Eu encontrei até de madeira Era um pouco mais caro Só que eu achei muito fino Então eu comprei esse aqui De plástico mesmo Eu até achei mais bonitinho Mais colorido e tal E aí vamos fazer o seguinte Você vai começar a enrolar normalmente E você vai ajeitando Ajustando Para poder ficar cada um do seu lugar Distribuído mais organizadamente Eu vou começar pela outra ponta A ponta que não tem a tomada Ela vai ficar mais aqui abaixo E aí é só você ir enrolando aqui E aí você vai fazendo isso Até ele completar tudo Vocês vão enrolando E aí vocês já podem ir Colocando aqui certinho Bom, vai ficar mais ou menos Uma coisa assim, né? Não tá muito organizado aqui Mas a gente começa a organizar agora Quando a gente começar a colocar as luzes certinhas Em seus lugares Você vai ficar com essa parte do fio aqui Solta, né? Pra baixo Vai ficar uma coisa assim Meio que assim Não tá bonito, né? Mas enfim Agora a gente começa a organizar Com esses arames Vocês estão vendo que cada uma delas Tem esses buraquinhos aqui Quatro É justamente que vocês vão enfiar Esse arame aqui E vão enrolar Na parte de trás Desse jeito agora Que eu vou mostrar E aí assim A gente começa a colocar Posicionar os bocais Nos lugares certos Ó, vou começar aqui pelo primeiro Já coloquei aqui no buraco Ó, não sei se tá dando pra ver Mas Está aqui o nosso arame Vocês vão passar por baixo De um lado e do outro Deixar ela posicionada E é só Rodar aqui Pra ela ficar apertadinha no seu lugar Ó, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui está presinho E ele vai ficar Aqui, ó No seu lugar O bocal E aí a gente vai fazendo nos outros Até completar A roda aqui E aí a medida que vocês forem fazendo Como o fio tá meio solto Vocês podem ir apertando mais Até ficar do jeito melhor possível Pra vocês Não vai ficar a coisa mais linda do mundo Mas pra que esse teste É quando a gente tem muita utilidade Porque isso aqui vai servir muito Ao final vocês terão algo Mais ou menos assim, ó Façam tudo isso Sem estar ligado na tomada Claro, né? Pelo amor de Deus Vamos tomar cuidado Eu optei por usar esses arames Justamente porque se tiver no lugar errado Você pode ir arrastando E ir fazendo tudo bonitinho Vai ficar apertadinho Vai ficar tudo no lugar Mas se você quiser também Você pode usar cola Colar essas coisinhas aqui Vai ficar tudo fixo E dá no mesmo Bom, então agora vamos para o passo final Que é as luzes Bom, as luzes Eu já tinha três aqui em casa Então eu não precisei comprar Mas como no total são seis Eu comprei mais uma de 9 volts E mais duas de 7 volts Porque eu percebi que estava ficando muito quente Se você ficasse na frente delas Só com três Imagina com seis Então eu acho que assim Vai dar uma mesclada melhor E não vai ficar tão forte a luz Não, né? Como eu só precisei comprar uma de 9 volts Porque as outras eu já tinha Essa aqui custou oito reais E essas outras de 7 volts Custaram 7,50 Eu acho que depende muito do lugar Que você vai comprar Que tem lugar que é mais caro Mais barato Então varia muito aí Ao final vocês terão isso aqui Ó, uma bela de uma ring light Não muito bela Mas muito útil O fio está aqui E vamos então fazer o teste agora E aí fica por escolha sua Se você vai prender na parede Onde você quiser Eu no meu caso Vou colocar no tripé de celular Que eu já tinha Então vai ficar mais fácil Essa iluminação do meu quarto Já troquei o celular Coloquei em outro tripé E seria basicamente isso Se eu fizesse o vídeo assim Apenas com a luz do meu quarto Mas agora vocês vão ver a diferença Porque eu vou ligar a ring light Que a gente acabou de fazer 3, 2, 1 Olha isso Olha essa luz Gente, eu estou chocado E agora sim Dá para eu fazer vídeo Com o meu cenário real oficial Que eu sempre sonhei Só que ainda não estava rolando Por causa da iluminação Mas agora dá, ó O que é que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado, hein? Bom, e foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha ajudado muito vocês Que tenha sido muito útil Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui nos comentários Inclusive também comenta O que é que você achou Mas e claro Não esquece Deixa seu like Compartilha Faz isso daí E até o próximo vídeo